Oi gente, bem-vindos ao nosso canal. Vamos aprender a fazer hoje essas deliciosas panquecas de batata doce. Olha que deliciosa, gente! Para o nosso café, o nosso lanche, hein? Então, se você quiser aprender, é só continuar assistindo o vídeo. Eu cozinhei aqui uma batata doce, grande, eu cozinhei só na água mesmo. Vamos amassar. Vou acrescentar dois ovos. Vou acrescentar também uma colher de sopa de mel. Só que o mel é opcional, tá, gente? Se vocês não tiverem, não tem problema. Pode fazer sem, ok? Para fritar, eu coloquei um fiozinho de óleo na frigideira. Com o fogo baixo, eu vou colocar uma porção aqui da nossa massa. E vou deixar por um minutinho até virar o outro lado. Agora a gente vai virar o lado com bastante cuidado para não quebrar, tá? Prontinho. É só ter cuidado que ela não quebra, tá, gente? Olha, deu para quatro panquequinhas deliciosas. Lembrando só que você tem que fritar em fogo baixo e virar com muito cuidado para ela não quebrar. Só isso, gente. Olha que fácil, né? Agora é só colocar o melzinho por cima. E bom apetite! E bom apetite! E bom apetite! E bom apetite!